Um garoto de 10 anos que é igual a todos os outros, exceto pelo fato de ter nascido com uma síndrome genética que o faz ter um rosto incomum. Olá pessoal, eu sou a professora Camila do Colégio Positivo Internacional e hoje estou participando do Cantinho da Leitura para falar sobre um livro extraordinário. A primeira obra da autora R.J. Palacio narra a história de Auguste Puhlmann, um garoto de 10 anos que é igual a todos os outros, exceto pelo fato de ter nascido com uma síndrome genética que o faz ter um rosto incomum. Acompanhamos no livro seu primeiro ano em uma escola regular. Além de enfrentar todos os desafios de ser um aluno novo, ele vai nos mostrar o valor e a importância da gentileza. Cada parte do livro é narrada por um personagem diferente e assim podemos ver Auguste sob a perspectiva de seus familiares e amigos. Se você está procurando uma história comovente e divertida, essa dica de leitura é para você. Se você já leu, deixe seus comentários dizendo o que achou. Muito obrigada e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti